Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o mundo das skins e seguinte, rapaziada, o mercado tá bem agitado, o mercado tá bem movimentado Irei trazer hoje para vocês novidades, não tão positivas, na real, positivas talvez para o vendedor Possivelmente aí as três skins mais raras do Brasil podem estar indo, ó, embora Queria falar sobre tudo isso e muito mais hoje aqui nesse vídeo, então eu peço que você já deixe seu like Se inscreva no canal, enquanto eu tomo aqui, ó, um cafezinho, um copinho das princesas de minha filha CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo o sorteio em sal, é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma, agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006 Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal, então utiliza o cupom DOG Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachoro 1337 Seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Estarei falando para vocês aí basicamente o que está acontecendo Duas vendas insanas aconteceram na última semana E três vendas insanas podem acontecer aí nos próximos dias, talvez até hoje Talvez até eu, né, esteja envolvido em uma dessas vendas Na verdade eu estarei envolvido como comprador Enfim, vamos conversar sobre isso e muito mais nesse vídeo Antes eu só quero fazer um desabafo rapidinho, mano Muita gente acha que eu e o Gui4DW, que talvez seja o maior colecionador atual, né, de skin de CSGO aqui no Brasil Muita gente acha que nós somos tretados, que nós somos brigados E cara, sei que lá no Twitter principalmente nós demos motivos para isso Só que, manos, eu não vejo isso como uma atriz Eu vejo mais como um briguinho idiota de moleque na internet, tá ligado? Eu errei, eu falei merda, ele errou, ele falou merda, essa é a minha opinião Mas foram coisas idiotas que acho que não devem ser levadas em consideração Querendo ou não, ele não chegou onde chegou à toa, né, ele teve os méritos dele E eu também, eu não cheguei onde eu cheguei à toa, eu tive os meus méritos Eu acho que essa rixa não leva a lugar nenhum Enfim, só deixando isso aqui bem claro Eu só tô falando isso porque eu sei que algumas pessoas iriam estranhar Nosso cachorro falando do Gui, o Gui falando com o cachorro Mano, minha visão Tretado idiota de moleque, passou, evoluímos Pelo menos eu Vamos lá, o que está acontecendo, rapaze? Bem, como eu já disse, o Gui, ele é um dos maiores colecionadores do Brasil Possui diversas skins raras, diversas skins caras Mas, existem três skins em seu inventário que se destacam muito Que aqui no Brasil, eu acredito que só ele tenha Pelo menos as duas facas, eu sei que só ele tem aqui no Brasil, AK Existe uma outra, que é inferior, mas é o mesmo paterne Enfim, o Gui, ele anunciou a venda desses três itens Valores absurdos Não que ele esteja cobrando mais do que deveria, não Os preços são justos Quando eu digo absurdos, é que são extremamente altos E tipo, tudo fica mais absurdo ainda Quando descobrimos quanto que ele pagou nesses itens Ele me contou quais são esses valores, eu vou mostrar pra vocês E também, vou mostrar quais são esses três itens E por que eles são tão especiais Rapaziada, o Gui, anunciou a venda aí de três itens Na verdade, quatro, porém São esses três primeiros que realmente importam Começando pela K47 Aquecimento de Aço Minimal Air Com Chrome Fire ali na madeira Mas não é uma aquecimento de aço comum É uma Blue Jam 661, né? 661 é o paterne No caso, é a melhor K47 Blue Jam possível A dele é uma Minimal Air com float 0.14 A caso como essa, com esse paterne Existem 89 no mundo, né? Algumas banidas A dele não é duplicada E ele está cobrando por essa skin 37 mil dólares Segundo ele, ele adquiriu essa K47 Em março do ano passado E ele pagou nessa skin 10 mil dólares Da onde ele tirou esse valor atual de 37 mil? Bem, a última K47 661 vendida É uma Field Tested E ela custou ao novo dono 28 mil dólares E a Minimal Air mais barata Anunciada no Buff Que é o site onde acontecem As maiores transações de CSGO A Minimal Air 661 Mais barata listada no Buff Está por 37 mil dólares Então, é um valor justo Se alguém vai pagar ou não Aí é outra história Mas é um valor que faz sentido? Sim Ele também anunciou, rapaziada Sua carambity Blue Jam E essa é insana Por quanto? 50 mil dólares É muita grana 50 mil dólares Equivale hoje A cerca de 270 mil reais Ou seja Já dá pra achar um apzinho No valor dessa carambity Ela é uma 442 Não é a melhor Blue Jam possível Mas ainda assim É uma das melhores Apenas ali na parte do corner Que não possui azul Essa dele Não é duplicada E é a única Com esse pattern Não duplicada No mundo A dele é uma Field Tested 0.28 Além dessa Existem duas Minimal Airs São iguais Duplicadas Com Flow do 0.08 Da onde ele tirou esse valor? Vamos lá Segundo ele Uma carambity 387 Que no caso é outro Para o time do Blue Jam Uma dessa Well Warn Duplicada Foi vendida por 31 mil dólares E a 387 Field Tested Está listada a partir de 90 mil dólares A dele 442 Field Tested Vale mais que a 387 Well Warn Porém Bem menos que a 387 Field Tested E como ele diz Apesar de 50 mil dólares Ser um absurdo Para alguns Já vimos de tudo No mercado de skins Muita coisa inesperada Vem acontecendo Então É um preço interessante E que pode fazer sentido Só lembrando A skin dele Ele pede o quanto ele quiser Se vai vender ou não Aí é outros 500 Mas ele pede o quanto ele quiser E nessa print Podemos ver Aquela luvinha rosa Que eu tanto falei Umas duas Três semanas atrás Pensei que havia sido vendido Para um gringo Mas não Foi vendido para ele Está aqui um item Que eu tenho muito interesse No inventário dele Essa luvinha Gosto muito de Vice Muito, muito mesmo E essa luva é um pecado Mano Aí Gui Se estiver disponível Dá um toque A carambit não Desses três itens Que eu estou mostrando Tem um que eu tenho interesse Eu vou falar No final do vídeo qual Vamos para o próximo M9 Oceano M9 Blue Jam A famosa 601 Ele tem uma Field Tested 0.35 É duplicada De qualquer maneira É uma faca fenomenal Ele está anunciando Por 12 mil dólares O mesmo valor Que essa mesma faca Com o mesmo float Não duplicada Está sendo anunciada No buff Então eu acredito Que dá para negociar Um pouco abaixo O valor Para ser duplicada De qualquer maneira A faca dele Ele anuncia E vende por quanto quiser M9 Oceano 601 Existem hoje No mundo 11 Sendo que Apenas 5 Não são duplicadas É uma faca fenomenal Gosto muito Confesso Tenho interesse Em adquirir uma dessa um dia Mas o que eu quero mesmo O que eu tenho interesse É a K47 A dele não é duplicada É minimal wear Tem um chrome foil Na minha opinião Essa cara é perfeita Sonho e sonho muito Não sei se eu teria coragem De pagar o que ele está pedindo Mas nunca se sabe Eu sou meio louco Às vezes também Confesso Tenho interesse Essa cara dele é fenomenal É muito bonita Para finalizar rapidinho Ele tem aqui uma K47 Aquecimento de aço 955 É uma Blue Jam Não é a melhor Blue Jam possível Porém ela tem um Titan Titan Poderia estar melhor posicionado Ele está em um lugar que Na minha opinião O Star Trek atrapalha De qualquer maneira É uma skin linda Fenomenal É rara Não sei Por quanto ele está anunciando O que eu sei É que além da K47 661 Que ele pagou 10 mil dólares Em março do ano passado Agora está vendendo por 37 mil As duas outras skins Também foram ótimos negócios A caramba de 442 Ele pagou 20 mil dólares Em abril desse ano E agora está anunciando Por mais do dobro do valor 50 mil dólares E é possível sim Que venda Por esse valor Ou próximo Aqui a M9 Foi um ótimo negócio Mano A M9 Rapaziada A M9601 Ele pagou 5.5k Doll 5.500 dólares Em abril desse mesmo ano Queria eu ter pego essa oferta Nessa época E segundo ele Uma semana depois Que ele comprou essa M9 Uma WellWarn Foi vendida pelo mesmo valor Ou seja Só nessa brincadeira Ele lucrou Porque se é a WellWarn Foi vendida pelo mesmo valor A dele Pô Você é louco E uma outra fio de testa Foi vendida por 6.5k Ou seja Foi um ótimo negócio Ele pescou bem As skins valorizaram Principalmente do ano passado Para cá O valor subiu muito E o Gui Assim como eu É a prova Que skins de CSGO Podem ser ótimos investimentos O porquê dele está vendendo agora Segundo ele mesmo Ele está querendo aproveitar O hype das skins Aquecimento de aço Essas skins estão atingindo Números absurdos E se ele conseguisse vender Por esses valores Ele já teria um profit gigantesco E se não vender Está suave também Porque é bem provável Que valorize mais ainda E para finalizar Rapaziada Eu quero falar sobre Duas vendas Que mano Todos ficaram surpresos Recentemente Uma AUG Aqui é a Baracept Factory New Com float 0.007 Foi vendida por 9.999 dólares Muita grana E aquela minha Antiga M4x4 Hall Statstrike Factory New Foi vendida por 21.000 dólares Mano Isso é bizarro Admito que eu tenho Um negócio aí no meu meio Mas eu não posso falar Enfim Bizarrices Acontecem Só para finalizar Rapaziada Nossa meu café Até esfriou Quero café Só para finalizar Quero saber de vocês Será que eu compro Essa Cadu Gui mano Tipo Eu quero mano Muito Mas eu não estou Tipo Eu vou ser sério Não tenho muita coragem De gastar essa grana Se for gastar tudo Que eu já comprei no CS Dá mais que esse valor Mas gastar todo esse valor Em uma skin Sei lá mano É foda Não sei Vai aqui Me ajudem Sei lá Digo aí Vai aqui Lembrando guys Aqui no canal Cachorro337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Para você Então se inscreva Ative o sininho E passa aqui Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Aqui no meu Twitter Estou sorteando a faquinha Do Léo DRK O famoso Léo Drk Da MBR Não é mais Léo Drk Agora Léo DRK Estou sorteando a faquinha dele E vem participar É muito simples É só seguir meu perfil No Twitter É isso aí Rapaziada Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro337 Falou E aí E aí E aí E aí E aí